foram discipulados, foram evangelizados dentro da cadeia nesse trabalho que o pastor Ronaldo está fazendo lá de maneira que a obra está andando em São Paulo a gente mudou de lugar eu precisei ir para a garagem de casa, reformei a garagem e botei a igreja lá, porque o aluguel ia para muito caro ia ser muito elevado, a gente não tinha dinheiro e nós entramos num seguinte acordo vamos investir mais emissões e guardar uma parte, João para nós comprarmos a nossa propriedade a igreja se sentiu alegre, feliz e nós mudamos e estamos lá e estamos bem acho que o Anselmo já esteve lá, onde era a minha casa, não esteve, Anselmo? então ficamos lá, foi uma reforma boa eu fui comprar um piso e disse para o homem que é evangélico, dono do depósito que era, para que você quer? eu falei, eu sou pastor e eu preciso fazer uma reforma eu preciso comprar um piso e tal aí ele me deu um piso que custaria cento e poucos reais ele fez por trinta reais e deu metade da argamassa e só Deus faz esses cruzamentos e nos abençoe, estamos lá, estamos bem, já esteve lá também, João? já esteve lá também e os irmãos estão convidados a hora que quiserem ir para lá então são essas coisas que Deus está fazendo não esquecemos do propósito de vinte igrejas construídas no sertão pernambucano e essas igrejas serão construídas com a ajuda de ofertas, ofertas alçadas com a ajuda de dízimos que a gente separa do nosso dízimo para ajudar na manutenção na casa desses pastores e também na compra de terrenos e agora a partir deste ano que vem os missionários virão para cá e receberão durante um mês aqui virão aqui dar relatório em outras igrejas que sustentam ao lado do relatório amém? amém abra sua vida em Gênesis capítulo 35 não combinei com os irmãos mas também vou falar de altar não, vou falar de oferta pronto Gênesis capítulo 35 uma coisa que eu esqueci não deveria ter esquecido, mas esqueci e para ajudar na compra além das ofertas das igrejas eu entrei em uma empresa de venda de cosméticos na verdade duas a areia entrou em uma e eu entrei em outra a areia entrou na Ares Perfumes e eu entrei na Oceanic Cosméticos então onde eu vou pregar me esqueci aqui de trazer eu levo perfumes e cosméticos o Neirada ama isso é difícil eu ir em um lugar e não vender e está lá é o tal do marketing multinível o marketing de rede quanto mais gente entrar mais gente consumir mais comissão eu tenho e irmão essa comissão eu uso para mandar dinheiro para o Nordeste e Deus tem nos abençoado muito disso a penúltima compra que fizemos foi de 6.500 reais em perfumes e eu fiz 3 encontros de casais e vendi tudo eu compro 6.500 e por comprar no preço de atacado desse marketing multinível esse preço dobra então em vez de 13.000 reais eu fiz 15.000 reais mandei 13.000 e segurei 12.000 para fazer recompra de perfume amém? amém então se você quiser me ajudar e falar pastor Celso como é isso ou quer entrar em uma renda extra você me procura e eu vou com a areia na sua casa e a gente conversa sobre isso Gênesis capítulo 35 versículos 1 até o 10 até o 10 depois disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel e habita ali faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Isaú teu irmão então disse Jacó a sua família e a todos os que estavam com ele tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificar-vos e mudai as vossas vestes e levantemos-nos e subamos a Betel e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadadas que estavam em suas orelhas e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Ziquém e partiram e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó assim chegou Jacó a luz que está na terra de Canaã este é Betel e ele e todo o povo que com ele havia ele ficou ali um altar e chamou aquele lugar del Betel por quanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão morreu eu vou pular essa história da Débora aqui e vou para o 10 e disse versículo 9 apareceu Deus outra vez Jacó vindo de Pandarã e abençoou e disse Deus o teu nome é Jacó não se chamará mais o teu nome Jacó mas Israel será o teu nome e chamou o nome Israel vou continuar mais um pouco e disse mais Deus eu sou Deus todo poderoso frutifica e multiplica-te uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti e te darei a terra que tenho dado Abraão e Isaac e a tua semente depois de ti darei a terra e subiu e Deus subiu dele no lugar onde lhe falaram e Jacó pôs uma pedra uma coluna no lugar onde falaram com ele e uma coluna de pedra e derramou sobre ela uma animação e deitou sobre ela azeite e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falaram com ele de Betel amém eu posso orar junto com os irmãos amém fala conosco Senhor na tua palavra não somente fala Senhor mas que esse texto possa servir como estudo e ensino na nossa vida e possamos colocar em prática e crescer na fé em nossa oração em nome de Jesus amém 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 eu já contei aqui eu vou contar de novo nós tivemos uma família na nossa igreja e um na verdade veio o marido primeiro e ele ficava no último banco de cabeça baixa e no final do culto a gente conversava com ele e ele falava eu estou passando por uma situação terrível acho que naquele mesmo dia ali separou uma cesta e levamos para ele e depois ele começou a vir a igreja e eu chamava ele num canto e dava um dinheiro para ele porque ele precisava de dinheiro para procurar emprego e fazer entrevistas e tudo mais eu tenho uma lei que foi dita na igreja mas o pastor quebra a lei a tesoureira diz não dê dinheiro para esse pessoal que chega pedindo dinheiro não dê aí o pastor que tem um coração mole chamava ele num canto e tchum dava um dinheirinho aí aí nós fizemos uma irmã fez currículo começou a distribuir ela tem essa facilidade apareceu um probleminha lá no nome dele em função do último emprego a gente contornou isso conversou com a pessoa talvez ele está com a gente lá na nossa igreja e tal e apareceu um problema de saúde a igreja foi lá fez um culto e a minha cunhada foi lá e sentiu de Deus orar pela pessoa a pessoa da família foi curada e uma acho que uma quarta-feira ele chegou e no meio do culto ele levantou a mão e disse pastor posso falar alguma coisa até me deu uma interrompida aí ia começar a pregar eu falei não pode falar ele falou eu quero dizer que eu já estou trabalhando Deus me deu o emprego né a igreja veio abaixo somos um pouquinho mais barulhentos que vocês e aleluia cláudia Deus xalai malai foi de 15 minutos que a turma baixou todo mundo ficou feliz porque estava todo mundo chorando e torcendo intercedendo por aquela família eu quero dizer a vocês que daqui a quarta-feira nunca mais ele foi na igreja nunca mais fui intrigado com aquilo aí outro dia eu topei com ele num chaveiro perdemos uma chave da igreja e é perigoso ter só uma chave eu falei não vou fazer chaves e tem um chaveiro em frente à igreja eu fui fazer a chave da igreja e quem eu encontro? ele como é que você está tudo bem tudo bem e você? dá para o senhor fazer a chave? estou com pressa na verdade eu já estava ele chegou e eu estava negociando a chave olha se eu fizer três quanto é que fica? se eu fizer um é tanto duas é tanto um dinheiro até meio da igreja eu tenho que negociar aí ele chegou ele encostou o caminhão do outro lado da rua e chegou não desligou o caminhão e chegou e falou eu preciso que você faça essa chave para mim e preciso agora porque eu estou com pressa eu falei tudo bom seu amigo? tudo bem o senhor dá para fazer a chave? o amigo aqui dá uma esperada um pouquinho porque eu estou com pressa eu falei amigo? amigo eu sou seu pastor Rui eu Celso até botei meu pequeno rostinho na frente dele assim para ver se ele me via aí ele olhou para mim e falou oi já disse tudo bem pode ser ele falou que tudo bem faça a minha chave aqui daí o chaveiro olhou para mim eu falei faça a chave dele aí fez a chave dele ele entrou no caminhão aí o chaveiro olhou para mim e falou eu estava com pressa aí eu estava com pressa daí eu fui para casa entrei no carro eu sou pastor sou igual ao João dados os temperamentos mas às vezes o espírito de João entra dentro de mim eu tive vontade de pegar meu carro e fechar aquele caminhão e falou um monte para ele mas eu fui para casa e cheguei botei a chave minha mulher olhou e falou ela olhou para minha cara e falou tudo bem eu falei tudo fui para o meu quarto fiquei olhando para o espelho o espelho estava me vendo daí eu voltei para minha esposa e falei sabe que é a culpa é a minha esposa do que você está falando é a culpa é nossa a culpa é minha porque a gente fica invertendo os valores e não ensina ao povo a ser grato a gratidão daquilo que Deus tem dado a nós não ensinamos o nosso povo a ser grato e a culpa é minha vou preparar uma mensagem sobre gratidão e vou falar com a igreja sobre gratidão daí minha esposa falou antes você vai dar uma volta vai andar você precisa andar botar esse essa raiva sua para fora aí você vem e faz o esboço e preparar mensagem se você preparar mensagem assim você vai preparar mensagem na carne eu falei tá bom eu vou andar e voltei voltei pior antes eu não tivesse andado porque daí aquilo foi remoendo em mim remoendo em mim eu falei como eu sou carne aqui o altar é de gratidão o altar é agradecimento interessante que Deus fala para Jacó ô Jacó tudo bem meu querido Jacó é tudo então eu quero que você faça um altar para mim e lógico um altar tem que levar sacrifício certo ou não gente tem que levar sacrifício eu quero que você faça um altar para mim porque ô bonitão você lembra que eu te livrei do teu irmão que você estava numa enrascada você ia morrer ia morrer sua família ia morrer sua descendência ia morrer todo mundo você lembra disso? é, lembra então fui eu que te livrei aí Jacó fala não, é verdade então eu quero que você faça um altar para mim pode ser? aí ele diz tá bom vou fazer um altar e vai lá e vai preparar o altar aqui eu queria conversar com os irmãos sobre o altar o altar da gratidão o altar de voltar e agradecer a Deus não 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 com a oferta não com o sacrifício ah, esqueci eu tenho que ficar aqui, né? não no altar o altar de eu preciso eu queria que o irmão pensasse o que é que você tem a agradecer ao senhor? o que é que o senhor te fez que você precisa voltar para o altar e levar sacrifício? o senhor fala monta um altar eu não vou entrar hoje no meio da questão com esse negócio aqui com o Jeff tudo que tem ela Betel Miguel Ezequiel Otoniel Daniel tudo que tem ela Edel ela vem depois você perguntou para o Jeff ele se vira eu quero falar que Deus falou vai em tal lugar chamado Betel que depois virou casa de Deus lugar onde eu senti a presença de Deus e eu quero que você faça um altar para mim de reconhecimento de que eu sou Deus na tua vida você faça um altar para mim reconhecendo que naquele dia você ia morrer e a sua descendência iria ser exterminada mas naquele dia eu te dei livramento bem? porque que você passa isso? Jacó vai para casa e toma algumas decisões e eu queria conversar sobre essas decisões e sobre nossa vida sobre essa semana sobre este ano decisões sonhos projetos o que é que está no seu coração este ano e uma das coisas que eu queria que você colocasse no seu no seu marketing plan no seu business plan ou no seu planejamento era a palavra gratidão e agradecer a Deus por aquilo que ele já fez e dar o passo da fé agradecer a Deus por aquilo pela fé aquilo que ele fará este ano na sua e na minha vida amém irmãos? amém porque se você tem sonhos e projetos eu quero te dar aqui uma receita que deu certo para Jacó primeira receita Jacó ouve a voz de Deus e sabe que é a voz de Deus então para reconhecer precisa ter o ouvido afinado eu gostei desse negócio a boca mais perto o ouvido mais perto que tem da minha boca é o meu gostei até escrevi aqui já na minha anotação para os próximos estudos primeira coisa só ouve Deus e conhece a voz de Deus a quem tem intimidade com Deus para se ter intimidade com Deus precisa cultivar vida de oração este ano não sei o nome do teu projeto não sei o nome do teu sonho mas eu sei o que você precisa fazer reconhecer a voz de Deus para te orientar e você obedecer e tudo der certo tudo vai dar certo este ano na sua vida amém reconheça a voz de Deus tenha intimidade com Deus existem duas maneiras que eu conheço na prática de se ter intimidade com Deus e ouvir Deus primeiro é observando a sua palavra conhecendo Bíblia eu tenho o costume batista eu digo batista porque foi lá que eu aprendi que todo início de ano meu pastor falou este ano ele entregava uma folha para toda a igreja e dizia aqui está o plano de leitura bíblica do ano inteiro da Bíblia e todos nós chegávamos em dezembro quem leu a Bíblia toda eu 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 via lá na frente os adolescentes e o pastor orava por nós porque a gente leu Bíblia e isso fortaleceu porque quando você lê Bíblia ou quando você ouve Bíblia a tua fé aumenta amém o segredo de crescer a tua fé é você ter intimidade de ouvir a voz de Deus através da Bíblia cuidado com esta intimidade e com esse horóscopo com esse horóscopo maligno que entrou no meio da igreja eu não sou muito falar isso mas tenha santa paciência fui no culto e entrou uma pessoa e sentou no fundo eu ia pregar aquele culto e o irmão saiu do culto e foi até a pessoa e ficou 25 minutos falando com ela com ela em pé ele mandou fazer a camão assim ele falando com ela falando com ela falando com ela falando com ela e disse estou restaurando o seu casamento estou restaurando a sua casa e ele chorava copiosamente quanto mais chorava aí que o pastor estou restaurando tudo que você perdeu não sei mais o que no final do culto estou eu e o pastor conversando lá sobre a escola teológica que ele está implantando naquela igreja e sobe aquele rapaz que chorou copiosamente ainda chorando e disse pastor faz uma semana que eu perdi minha esposa o que o senhor quis dizer com isso ela vai ressuscitar porque eu não quero casar de novo e o pastor olhou para ele e ficou e eu chutando ele por baixo falando vai fala para ele agora o que o senhor o que o senhor que o senhor